Eu, você e uma vista pra varanda Dessas que a alma até descansa O que mais eu poderia pedir? E tudo bem se a dor chegar até aqui, meu bem A gente cuida pra não ir além E aprende logo que é pra não se repetir Mas eu sei, eu sei que tudo é bem mais difícil aqui Vida real cobra da gente e eu não vou mentir Fico pensando sobre o que mais importa pra mim Eu largaria tudo por você Uma rede, uma varanda, amor simples de viver E eu largaria tudo por você Uma rede, uma varanda, amor simples de viver E eu, você e uma vista pra varanda Dessas que a alma até descansa O que mais eu poderia pedir? E tudo bem se a dor chegar até aqui, meu bem A gente cuida pra não ir além E aprende logo que é pra não se repetir Mas eu sei, eu sei que tudo é bem mais difícil aqui Vida real cobra da gente e eu não vou mentir Fico pensando sobre o que mais importa pra mim E eu largaria tudo por você Uma rede, uma rede, uma rede, uma varanda, amor simples de viver E eu largaria tudo por você E eu largaria tudo por você Uma rede, uma varanda, amor simples de viver E eu largaria tudo por você Eu largaria tudo por você Legenda por Sônia Ruberti